Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula que vai ser muito produtivo, não vai? Vocês vão fazer todas essas lições. Lembra, nós não estamos de férias ainda, tá bom? Ó, lembra que na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos essa lição aqui que falava sobre o que é áspero, o que é liso, e aí que nós utilizamos o que para sentir tudo isso? O tato, não é? O tato que a gente utiliza para sentir o que é áspero, o que é liso, não é verdade? E aí hoje, vocês vão fazer o seguinte, vão virar essa página, vou vir na página setenta e quatro, ó, o sete e o quatro, tá bom? A pessoa colocou o número aqui, ó, o sete e o quatro. E aí, ó, essa página fala sobre um dia muito importante para mim e para o Beto, todo dia que eles estão esperando ansiosos para que chegue logo. Eu tenho certeza que vocês também ficam esperando de vocês. Alguém sabe o que é? É o aniversário deles que está chegando. E aí, a mamãe deles e o papai estão preparando uma festa super especial, vamos vir um pouquinho, ó. Ao chegar em casa, após a aula tivemos uma grata surpresa. A mamãe contou que o nosso aniversário será comemorado em um parque de diversões, olha que legal, que fica aqui perto de casa. A mamãe e o papai já organizaram tudo e amanhã levaremos os convites aos nossos amiguinhos da escola. Só que tem um problema, o convite ainda não está preenchido, então a gente vai ter que ajudar a Bia e o Beto a preencher esses convites, para que eles possam entregar na escola e todo mundo possa ir. Só que, assim, tem coisas que não pode faltar no convite. O convite não é só encher de desenho, entregar para a pessoa, né? A gente precisa colocar informações nesse convite, que é a data que vai ser a festa, precisa também colocar o horário que vai começar, o horário que vai terminar e também o lugar que vai ser a festa. A gente precisa preencher o convite com tudo isso, para que as pessoas consigam chegar na sua festa no dia certo, consiga ir no horário certo e ir no lugar certo, não é? Por isso que precisa dessas informações. Então, a gente vai ajudar a Bia e o Beto a preencher o convite agora. Esse convite aqui, tá bom? Aqui em cima, vocês vão preencher junto com a própria, o Beto encher na lousa e vocês vão preencher na postilha de vocês. Aqui a data, aqui nesses dois quadradinhos menores o horário e aqui nessa linha grande, que vai ser o local. Então, aqui primeiro, tá bom? Primeiro vamos preencher a data na postilha, aqui embaixo a data da lição de hoje. Hoje é dia 27 do 4 de 2020, tá bom? E aí vamos preencher o convite agora. Tá lá assim, ó, dia. Que dia vai ser a festa da Bia e do Beto? Então, vocês vão colocar aí, vai ser dia 30. Então, você vai colocar o 3 e o 0, que é o 30, né? Aí faz uma barra aqui, ó, para separar o dia do mês. Agora o mês vai ser no mês 4. Então, ó, dia 30 de abril, 30 do 4, tá bom? E aí aqui do lado tá assim, ó, das as. Então, é de que hora até que hora vai ser a festa? Então, vocês vão colocar das 13, que vai ser a hora que vai começar, ó, as 13 horas. Então, você vai colocar o 13 e o H aqui na frente, tá bom? O 13 e a letrinha H, que é a abreviação de horas. E aqui na frente tá assim, as. Então, até que hora vai essa festa? A gente vai colocar até as 17, ó, o 1 e o 7. E na frente também, coloca a letrinha H. Então, vai ser das 13 às 17 horas. Esse é o horário da festa, tá bom? Agora tá faltando o quê? O local, né? Onde vai ser a festa da Bia e do Beto, que a mamãe deles falou? No parque. Então, a gente vai escrever aqui, ó, nessa linha aqui embaixo, a gente vai colocar o lugar. Então, você escreveu aí em parque, ó. O P e o A viram par. Coloca a letrinha R e virou par. Agora, põe a letrinha Q, o U e o E. Virou, ó, par-que, tá bom? Escreva aí, então, par-que, certo? E aí, aqui embaixo, estão vendo? Tem uma mesa com todos os convites em cima dela. Só que na sala da Bia e do Beto tem só 15 amiguinhos. Então, nós vamos ter que pintar aqui, nessa mesa, 15 convites. Que são os convites que eles vão ter que levar pra escola, tá bom? Então, tem que pintar a quantidade certa, porque não pode nenhum amiguinho ficar sem convite, senão ele vai ficar triste, tá bom? Então, pinta em 15 convites. O problema é pintar aqui na louça e vocês pintem aí. Vão pintando e contando pra dar certinho, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Então, aí eu já pintei quinze convites. Os quinze amiguinhos vão ser convidados e vão ficar muito felizes, tá bom? Pintem aí vocês também quinze convites, tá? E já já pra volta que a gente continua a nossa aula, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí